Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite Cor, não é? Você não está na casa? Eu acho que estou com a sua vaga. Você está lá atrás? Você está fazendo o o povo? Não, 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 não. O? Isso é muito bom. Você não tem que nos oorlulas não. Isso é muito bom. Vou escrever isso logo. Vou pincar essa minha pincelha. Acheve, é? É isso tudo bem aqui em bovencada? Sim, vai muito bem. Eu sou convidado para jogar um jogo. Olha, olha... Olha, olha... MSP... Espera... Aqui... Marina Space Shuttle. Você vai planear o Space Shuttle? Não, 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 não. Eu sou convidado para jogar esse jogo... Nós vamos lá... Nós vamos verificar... Olha você? Um, eu tenho um jogo para jogar esse jogo... E isso vai falar sobre como você pode desistar... Eu estou me a preparar... Eu estou só de todo, eu tenho tudo em todos aqui... Eu tenho tudo o todo, tudo... Eu tenho tudo, eu tenho tudo, tudo, eu tenho tudo... Aqui... Isso... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Como você está... Deixa eu ver se aqui, o que é isso? Então, você é um pedido? Eu sou um pedido? Você é um pedido? Ok. Eu sou um pedido? Ok, eu sou um pedido. Deixa você agora um pedido um pedido. Deixa você agora um pedido um pedido. Deze coisas, eu quero dizer? Sim, eu quero dizer. Ah... 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 Ok. Muito bem. Então, vamos pegar esse pedido. Um, dois, três, quatro... Trolles. E um corto. Então, vamos lá... Há... Deze pedido. Eita, já mais... A, mas... Não... 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 Ah... Não... Mas eu vou pegar... Vou pegar... Não vou pegar... Eita... Um... Ah... 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 E eu vou pegar novamente. Porque isso é de um ambiente de um ambiente, dentro da 12-meis-zone, onde você pode colocar no sentido. Então... Não tem nada com a ver. Não, mas... Não, assim vai. Mas agora eu não perdia o meu grão. Isso, isso é. Isso vai quando você vai com a cabeça. O que é que você vai fazer uma guerra? Não. Não. Se você for ativar esses homens, você tem que se assinante e que ele não tem que ligar. Se ele não tem que ligar. Se ele não tem que ligar. Echa. Primeiro, como você pensou? Então, você vai explicar. Você vai perguntar algumas coisas. Como você pode ver? E aí você diz, Então, eu entendo assim, eu entendo assim, e eles dizemem, e aí, e aí, então, eu vou dizer assim, eu vou dizer assim, meu coisa, e aí, eu vou dizer assim. E aí, prepara, isso é. Prepara? Prepara, aqui. Mas como você está com essa informação? Fistighe, mas. Fistighe, mas. Fistighe, mas. Fistighe? Fistighe, mas, jorna. Hey, mas, doe me, doe me even plezier, Kees. Laat je niet helemaal fijn maar lul die gehaktbode, jongens. Ja, nee. Beloof je? Ja, dat beloof ik hoor. Goed zo. Ok. He, ga je goed? He, ik zie je. Fistighe, mas.